Salve rapaziada, como é que cês tão meus guri? Hoje o cara que mais sofre de todos os monata de porta, né fi? Nosso rapaz que deixa as garotas com tremelique. O nome do nosso guri é Siris, um homem de integridade. E as pessoas que se tornam alvos dele, sofrem com uma certa agitação no coração. A gente vê um cenário de guerra ali fi, com um monte de gente se arrastando, uma amigona ali no meio. Os cara tá gritando que a formação dos monstros tá muito difícil, não vai ter como vencer. Nosso prota diz que originalmente ele tinha recusado. O que que ele recusou? Não sei, mas sei que ele só recusou até essa batalha. Geral na fúgia, amigonassa filho, tá ali. Esse é o poder da bravés humana, largando um cotoquito. Com miserável e sem poder. Ui, ela deu um lambeliço a amigona, cê tá meio chai aí, que isso. Ela fala que esses humanos não tem o mesmo gosto do rei dela. Ih, que papinho. Essa é a rainha demônio princesa Yugi. Y, U, G, né? Nome esquisito da desgrameira. Uma amiguinha amedrontada tá ali no chão falando com o nosso Guri. Siris, você tem que correr logo. Esses monstros têm um nível muito alto, não se preocupa comigo. Você é um lixo rank F imundo, terrível. Você não vai conseguir fazer nada. Caralho, esclarechou. Mas o nosso Guri é muito sigma. Ele fala que veio aqui pra proteger a segurança de todo mundo da cidade. Ele não vai escapar num momento crítico como esse. Não se preocupa que eu sei como lidar com ela. Ok, nossa. Eu não sei se eu sei lidar, não. O garoto tá igual o nosso ali, filho. Ele tá falando que na batalha ele não fode, mas o nariz dele tá como? A amiga loira fala, para de meter o louco, seu doido. Meu corpo não aguenta nem ficar de pé contra ela. Como que você vai lutar com ela? Corre logo. O goblito ali de longe do lado da rainha fala, Ih, olha a rainha, tem um trouxa em pé. Ela já dá a ordem. Mata ele, vem o bonde. Caraca, os goblitos ali armadurados. Nossa, o Guri tá estoico. Parado com uma pedra. Nossa, esse ângulo do golpe é incrível. É incrível. Ela diz que vai fazer da cabeça do Proto uma taça de vinho. Mas é aí que o sistema dá-lhe um plim. Tacando lenha na fogueira. Ela já ficou com uma aura roxa ali, filho. Travada, diz o sistema. Ô louco, ela tá na frente dele e ela é desse tamanhão. Nossa, que grandinha, amicona. Ativou o sistema. Nossa, que a mão dela cercou a cabeça dele inteira. Ok, então, né? Ela se aproxima pra dar o mordelice, abriu o bocão. Porém, o sistema já avisa. Beijo completo, mais sem de ataque. Nossa, olha as perninhas dele ali voando no ar com ela. É, com ela, né? Nosso Guri fala que o sistema dele consegue constantemente aumentar o poder dele. A amiguinha loira tá ali. Cicerizo? O que que tu tá fazendo aí, filho? De repente, a rainha tá no chão de joelhos, filho. O goblão tá. Ô, princesa, o que está fazendo? O nosso Guri tá só dando aquela olhada de lado. Passou a espada. Nossa, fatiu assim no meio, é manteiga? Ela fecha o olho, filho, ela é aqui encarada e recua. Nossa, que recua, amigona. Nosso Guri como? Te tirou a babinha da boca. Ela tá confusa. O que que aconteceu comigo? Fiquei louquinha. Ficou curado e tá babando. Eu ia matar ele? Por que que eu decidi beijar? Ela sobe. É coisa desse safado. Ele tem alguma desgraça de magia. O Proton dá aquela apontada. Pela segurança do povo dessa cidade, não importa o que aconteça, eu não vou desistir. Eu vou pra cima até o fim da batalha. Os goblitos tá conversando entre eles. Caramba, parça. O humano ali beijou a princesa mesmo, não foi? Eu tô maluco? É, acho que foi, parça. Caraca, tiozão. Um outro goblito chega dando gritão. Cês tão maluco de questionar os sentimentos dela pelo rei? Aquele humano, ele usou algum tipo de magia. Só pode ser. A rainha tá com medo. Eu não posso deixar o rei saber que eu beijei um humano. E diz ela que tem alguma coisa esquisita. O coração dela tá batendo rápido demais. O sisteminha do Prata Fala. Valor de agitação, 15%. Ela manda os goblitos de novo pra cima do Prata Fila. E tá lá, estoico mais uma vez. O goblão bombado já tá em cima. Ih, já vindo daquela machadada nele, Fila. Nosso guri tá preparado. Zoom, passou o corte. Nossa, todo refletivo desviante. Ai não, a espada dele foi de arrasta. Agora ferrou pro nosso guri. Ele tá ali. Ai caramba, um tapa e ela quebrou. Nossa, ele olha pra frente. Já tem um outro vindo com aquela macetada. Uh, ele agachou. Nossa, que desviadinha. Ele sabe que a defesa dele tá a mesma. Só que o ataque dele tá aumentado, Fila. Já mete aquele cortezinho. O goblito recua, mano. Mas passou a arma dele no meio também. Caramba, mas já tem outro nas costas. Dá um tempo aí, parceiro. Que isso, véi. Nem parece os goblins em level 1, véi. O maluco desesperado vai matar o guri. Que dá aquele passinho pro lado. Vindo com a espada de fundo. Passou no cara. Jogou uma aura ali, fi. A loirinha amigona que não sabe o nome ainda tá em choque. Como que ele tá aguentando isso tudo? Não é o poder de um classe F. Olha como ele tá confiante. Mas rapaz, esse trem bolona verdinho só deu uma arranhada com esse corte. Ele dá uma olhada pra trás. Tem alguma coisa vindo. Nossa, que pezinho. Eita, que posição. Eita, ele tá por baixo. Rapaz, ele vai ser esmagado. Ele fechou o braço pra tentar defender. Nossa, rolou a explosão. A loirinha amigona até fechou o olho ali. Voando pedra pra todos os lados. Goblito quer saber o que rolou. Nossa. Caramba, molecada. Essa eu não esperava, eu confesso. Rolou ali, o nosso guri tá no chão. E alguém deu uma montada. Mas sem tempo, fi. Separa ela com seu poder, mas não para o verdão. Nossa, mas a rabada tá vendo. Não é a que a gente queria, mas é a que matou o goblin. Jesus, socorro. E ela tá lá, gigantesca em cima do nosso gurizinho. O coitado do goblito foi mandado lá longe. A rainha ali no toro mecânico fala pros goblins que não é pra ninguém fazer nada. Quem desobedecer essa ordem vai ser passado. Pela expressão facial dela, eu acho que ela tá afim de jogar truco com o nosso guri, né? Jogar uno, que tal? O sisteminha, vi. A agitação dela já tá em 91%. O que que acontece? Não sei. Os goblins tão confiantes que a rainha vai matar ele, fi. Ela abriu o bocão. Eu vou te morder até a morte. Eita, será que vai matar? Nossa, ela tá pegando na cara dele ali, fi. É pequenininha, tá indo na orelha. Eita, a orelhinha tá vermelhinha. O que que tá acontecendo? Nossa, uma babinha mais 50 de defesa. Que papo é esse? Ah, entendi. Eu acho que ela tá... Cês tá ligado, né? Nosso guri tá ali. Fazer o quê? É o preço do meu poder. Por mais que vá contra a minha personalidade, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que aguentar isso pela segurança das pessoas. Hum, essa carinha aí, sei lá, mãe. Não importa que isso seja um insulto a mim. A rainha tá se estranhando. O que que eu tô fazendo? Por que que eu fiquei com vontade de fazer isso nesse humano? Nossa, o guri tá tentando resistir a sequência de golpes, ahm, fortes que ela tá acertando nele, né? Ela diz que odeia ele. Ela não consegue entender por que que o corpo dela não responde às ordens. Ela é uma criatura poderosa, o que que tá acontecendo? Nosso guri tá ali, mais 120 de agilidade no sistema. Os goblins já tá... É a rainha que quer matar ele, né? Eu acho que sim, né? Mais um outro ali já aponta, fi. Para de falar besteira. Dá pra ver pelo olho de... A cachorra? Que ela tá... Não tá tentando matar ele. Nosso guri tá lá, fi. Mais 130 de defesa, mais 150 de poder de ataque. Dá só no... Ganho de força. Caído ele pensa. Agora eu tô com status o suficiente pra lidar com esses monstros. É a minha vez de lutar. Caramba, vai assim nas costitas? Pode isso, rapaz? Traí dor malvado. Nossa, ela parou com o rabo. Eita, pegou no pescocinho. É, filho, percebeu. Ele ainda não ganhou força o suficiente. Agora os goblins voltam a comemorar. Eu falei, pô. Ela queria matar ele. Ela tá com uma cara de que quer muito matar ele. Se aproxima e pergunta. Pequeno humano, como tem coragem de ir contra mim? Ô, Lucas, a mão do capeta aí. Ela já fala que vai ter que arrancar a armadura dele, porque... É muita defesa, né, molecada? É muito poder de defesa. Não dá pra deixar o cara com essa armadura. Ela já quebra o negócio. Faz uma cara de que quem tá indo pra matar ele. Claramente, ela é cruel. Os goblins tá cá, finalmente. Ela vai matar ele. Nosso guri percebe que tá sem armadura. Tá com medo, fi? Não, olha a carinha dele de sigma. Mas a mãozinha dela deu uma esticada. Ele tá olhando. A rainha tá pensando que ela tem que aguentar, fi? Ela tem que resistir a essa vontade toda. Mas ela tá ali, dizendo que alguma coisa tá acumulando dentro dela. Ah, tá aqui o sisteminha, fala. Valor de agitação, 100%. Nosso guri tá sendo esmagado. O que que tá acontecendo? Eita, ele tá aí embaixo das montanhas. Ela tá vindo pro Mordelícia. Hum, a gente só vê de longe. Ele diz que com a força atual, ele não consegue derrotar essa monstra. A amiga dele tá... Isso é uma luta? Nosso guri já fechando o olho pela segurança da cidade. Eu vou ser um pequeno sacrifício pelo bem maior. Tá na hora. Já jogou a mão dele por trás da cabeça dela. Vou te mostrar meu poder. Já dando aquela puxadinha, fi. Ganha mais defesa, ganha mais força, mais concentração, mais força, mais tudo. Tá tudo aumentando, hein? O que que tá acontecendo que não para de aumentar? Os goblins tu tá... Os amigos dele ali do exército tu também tá meio bugado. Eita, o cara largou a espada. Minha amada. Ixi, será que era o rei? Nossa, olha a carinha dela. A carinha dele. Ela olha pro lado. Vixe, é o rei. Nossa, ele não vai ficar bem com isso, não. O sistema avisa. Foi detectado que o rei demônio tomou um hit crítico. Todos os seus bônus foram dobrados. Se segura que o corno tá ficando maluco. Ela tá ali, engrudada no nosso guri, falando... Ei, eu vou te explicar, não é o que você tá pensando. Nosso guri já puxou a minha espada ali. E eu não sei se minha força atual é o suficiente. Mas lá vem mais bocão, será se? O touro tá gritando e já mandou um laser na direção deles. Ele fala pra ela sair da frente. Mas, nossa, na verdade foi ele que foi correr na milfio. Deu-lhe uma espadadinha no próprio que defendeu. Aí foi arremessar pro chão ali do lado da outra amigona. Ela pergunta, Siri, você tá bem? Ele se levanta ali, dizendo que ainda aguenta mais um pouco. Encarando o relacionamento abalado ali, ele pensa que o cara desapareceu e em um instante tava na frente dele. Sem contar que o poder de ataque era bem maior do que ele pensava. Caramba, o rei demônio fala pra ela. Você não falou que não ia acontecer de novo? O cara já... É chifrudo, eu acho que esse elmo aí é só pra disfarçar esses chifres. Esse é o lord demônio Barret, rank A. Ele fala pra rainha que já perdoou uns erros pequenos dela. Então, por que ela tá fazendo isso? Por que ela continua agindo assim? Ela dá-lhe um grito. A razão disso é tudo culpa dele. Por que ele chegou tão atrasado? Por que ele demorou tanto? Ok, a culpa do corno é que ele não chegou em casa a tempo. O rei tá como... Como assim? Até os goblitos ficam bogados. Ele esculacha ele, falando que é culpa dele. Tudo isso só aconteceu porque ele chegou atrasado de novo. Por isso que ela faz essas coisas. E ele ainda tem a ousadia de questionar ela e ameaçar ela? Ele tá ali... Eu não consigo falar nada, filha. Continua no esculacho. Por que você demorou tanto? Explica por que você não chegou aqui antes. Ela já se vira bravinha e... Oh, minha querida, não fica brava. Eu tava errado. Eu tava lidando com outros humanos. Tudo torto, tudo corno. Os goblitos estão impressionados, né? Como que o rei se rebaixou pra rainha. O Prota tá querendo vazar secretamente enquanto ninguém presta atenção. A diferença de força entre ele e o rei é grande demais. Onde será que ele vai vazar? Meu irmão, os caras estão conversando lá e ele tá indo com a Waifu, fi. Ô, Waifu, você consegue andar suave? Ah não, minhas pernas estão doendo, mas consigo sim. De volta com o Corneta, a rainha tá falando. Tudo culpa sua. Aquele humano me seduziu porque você não tava aqui. O touro bravo aceita, né? É verdade, minha querida. Não precisa chorar. É tudo culpa dele. Eita, já fez a cara de bravo. Eu vou matar ele agora, então. Não se sinta mal. Ela agarra na perna dele dizendo que é claro que ela não vai se sentir mal. Ele é o amor da vida dela. Como que ela por acaso se apaixonaria por alguém como aquele humano? O rei vê eles fugindo lá longe. Pergunta pros goblins. Ô, vocês não tão fazendo nada, não? Os goblins? É, a rainha falou pra gente não atrapalhar a diversão dela. O rei Dalion grita, seu bando de idiota, já voando pra cima do Guri. Nossa, ele tá de costas. Será que ele vai ser pego? Mas ele notou. Olha, explosão em cima deles. O nosso Guri tá em choque com a sua wife. Eita, o maluco já tá na frente. Passou-lhe o cortão. Hum, ele foi arremessado dessa vez, hein? Aí, ele tá com dor. Ih, a rainha tá só observando. Abriu a boquinha, viu ele caindo do lado dela. Parece que ele até quebrou um ossinho ali, filho. Não tem como se defender daquele cara. Sem contar que ele é rápido demais pra ele conseguir reagir. No momento, ele não é páreo praquilo. Ih, já tá vindo de novo, fi. O touro vem brabão, fi. Olha o espadão já vendo cortar nosso Guri no meio. O maluco tá dando aquela encarada. Eu vou te cortar no meio por ter seduzido minha amada. Nossa, o Guri pensa que não tem mais escapatória. A única coisa que ele pode fazer é se fortalecer mais. Dali no sistema, olha a mãozona vindo. Ui, tomou um tapinha na cara. Não machuca ele. Ai, a fala. O rei ficou bugado, fi. Como assim? Enquanto isso, o Protinha já levantou e saiu na correria. O cara tá chorando, minha amada. O que ele tá fazendo? Ela pede desculpas, mas ela se sentiu muito mal. Ela não pode ver aquele cara morrer. O Protinha deu mais um hit crítico com essa traição no cara, fi. Mais um de nível. Mas a única coisa que ele quer é vazar desse lugar agora. A rainha olha pro rei e perde o corpo daquele humano. Caramba, touro. Aí a vida ficou difícil pra você. O rei tá até como... Minha querida, o que você tá falando? Eita, ela tá indo louca da cabeça. Ele até teve que segurar. Você falou que eu era o amor da sua vida. Não vá pra ele. Ixi, arrancou a mãozinha. Ativou o poder. Já veio no pulão. Ela disse que não aguenta mais. Ela precisa libertar. O que? Não sei. Nossa, deu um abração no amigo. O rei lá de longe, não. Enquanto nosso gurita ganha no poder. Mais 140 de concentração de poder de ataque. Olha a carinha dele. Pensando que tudo que ele pode fazer agora é tentar sobreviver, né? O tourinho tá como minha amada. É porque eu não sou bom o suficiente. Ou é culpa desse humano. Eu vou matar ele agora. Ela já dá aquela encarada. Não atrapalha a gente. Sai daqui. Eita, fi. Olha a cara dele. Ah, meu Deus. Eita, filho. Até caiu no chão de joelho, fi. Sisteminha fala. Rei demônio Barret colapsou. Mais cinco níveis. A amigona loirinha fala que tá na hora do prota fugir, fi. Ela vem dar uma espada na outra, amigona, que tá com a mãozinha ali dando lambida. Nosso guri de baixo tá... Não faz isso. Eita, vai tomar rabada. Hum, ficou presa. Foi tacada na parede enquanto... Ai. Enquanto ela toma o... Ah, o tadinho. É isso. A guerreira sente que ela já nem é mais a mesma pessoa de antes. Mas estranhamente, no coração dela, ela está sentindo muita alegria. Enquanto ela tá na alegria toda, o Buffalo Bill se levanta ali, fi. Cansei disso. É tudo mentira. Já veio pra cima dela dessa vez. Nossa, meteu o quartão no meio das costas dela mesmo. Ela encarou com aquela carinha apaixonante. Ele, pum, parou pelo visto, né? Sabia. Olha lá. Filho não consegue. O touro é doido. Ah, já começa a chorar. Quebrou com o guerreiro, fi. Ficou preto e branco. Ele caiu a espada no chão. Não aguenta mais nada. As almas já saíram do corpo. O sistema fala. Foi detectado que o Lorde Demônio Barret entrou em um colapso total. Está prestes a se autodestruir. Mais três de nível. A rainha pergunta, ô, o que você está fazendo, Barret? Os goblitos querem tudo fugir. Vamos sair daqui, rainha. Ele vai de arrasta. Nosso curicum, esse colapso chegou finalmente ao nível 10 e liberou uma habilidade. Eu não sei se o chinês aqui está certo, mas é o corte delicioso. Ok, então, né? Está ali no pescoço do rei demônio, né, fi? Olha como ele tem swag. Ah, o nome da habilidade é Insta-Q. O corpo se torna uma sombra e você se teleporta através do inimigo dentro de cinco metros mandando um cortão. A rainha fica assustada ao ver o boi caindo no chão. E com isso, a autodestruição dele passou. Nosso curicum percebeu que se ele subir de nível, ele vai ganhar mais upgrade, vai ganhar skill. A rainha é cruel, fi. Vendo ele caindo no chão, ela pensa, realmente era um fraco. Ô, louco, mas ele já pulou para cima dela sem um cocô-cocô, fi. Abraçou a cinturinha dela ali e a outra ali foi largada. Eita, o touro falou que ela vai morrer junto com a promessa dela. Ela disse que não quer, mas ele já ativou de novo a autodestruição. Filando fundo, nosso curicum tá pegando a amigona. Ela chora desesperada pra ele, larga ela, fi. Alguém salva, pum. Nosso guri mandou o corte. Pegou no braço, vai salvar ela. Rapaz, ele tá vindo ali louco pra se explodir. Nossa, rolou tudo, mas nosso guri vai fugir com as amigas, né? Eita, aquele é danado. Olha como sobrevive, hein? Já caiu todo mundo no chão. Tem um amiguinho ali em cima e tem um bichinho em cima dele. O que é isso? Corvo da rainha demônio Yugi, porém com valor de vida, nove. Ela dá uma corridinha ali pelo corpinho dele e entra no bolso. A amigona tá se levantando ali, ô minha guerreira. Vamos dar uma acalmada nessas... Oh, meu Deus. Aí não dá, né, fi? Não pode colocar um negócio desse na tela, não. Mas o sisteminha fala. Lorde, demônio Barret, derrotado com sucesso. Recompensa da eliminação. Mapa da dungeon de Nye. Nossa, o guri tá... Ué, a minha recompensa é um mapa? Será que eu clico nesse mapa ou não? Eu preciso pensar com bastante cuidado a cara dele. De quem tem que pensar bastante. Ah, oi? E aí? Como é que você tá? A parte do suado? Sai de cima aí, por favor. Ah, finalmente ela saiu. Ele clica no sistema e abre o mapinha ali do lugar. O mapa bolado dele tá mostrando tudo. Onde é a saída sem volta, onde tá as armadilhas, os recursos que dá pra pegar. E até mesmo a sala do boss tá marcada. Ele tá animado. Dessa forma dá pra ir direto pra sala do boss sem se preocupar em ficar perdido. A amigona que até agora não sei o nome, tô querendo descobrir. Chega ali, né? O que você tá vendo aí, meu amigo? Tu tá louquinho? Ele, não, não. É, nada não, né? Só ele consegue ver o sistema. Ele se levanta ali e ajuda ela quando sente alguma coisa no coração. Cai no chão, vomitando um negócio esquisito. O que que é isso aí, meu filho? Tu não tá bem, não. A lourinha pergunta. A mão do nosso guri já tá ficando roxa. O dedinho tá brilhando. Nossa, quebrou o dedinho? O que que tá acontecendo, filho? Tá agonizando. Aí, tá desfazendo. O que que tá rolando com o nosso menino? Não sei, mas sei que ele tá rolando no chão de dor, filho. Nas costas dele ali já tá saindo alguma coisa. O que que tá acontecendo? Ela vem dar um abraço nele ali. Ela sente que o corpo dele tá quente, como se estivesse pegando fogo. O dedinho dele, pelo visto, se desfez mesmo. É, assim ficou cotoquinho. Nossa, nosso guri vai perder a consciência aí nos braços da waifu. Acho que ele vai de arrasta. Finalmente parou ali. Tá acabado. Ela pergunta. Siris, o que tá acontecendo com o seu corpo? Por que que ele tá derretendo? Ele explica que foi envenenado. A cidade de Warcraft foi atacada há meio ano atrás. Ele viu um monte de monstro lutar contra o pessoal da guilda. E um dos membros da guilda carregava uma caixa. Já tem um capetão vindo pra dar a machada, filho. Que pegou bem na caixa. Que foi destruída pelo monstro. Quando aquilo abriu, o nosso guri foi arremessado. Nossa, mas foi tacado lá longe, filho. Foi soterrado de ser tacado. Que isso? Ixi, a caixa tava pingando ali. O mesmo negócio que ele vomitou. O demônio chegou na frente daquele cara. E do céu choveu sangue. O cheiro era tão terrível que ele começou a vomitar. Uh, não sei se é chuva de sangue não. Os caras tão se desfazendo aí. Nossa, até os monstros tão se desfazendo. Porém, ele soterrado nas pedras. Tava seguro da chuva. Mas, mesmo sem ter tocado. Só de cheirar, ele foi envenenado. Quando ele acordou no hospital. O médico disse que ele tinha no máximo um ano de vida. Mas que o sangue do deus demônio poderia salvar ele. Foi quando, né, filho? O sisteminha apareceu. Com a mensagem ainda. Se você aceitar o sistema. Vai ter a chance de obter o sangue do rei demônio. Obviamente que ele aceitou na hora era isso ou morrer. E o sistema avisou. O sangue do rei demônio tá na dungeon de Nair. De volta na dungeon, ele disse que ele aprendeu a sobreviver a isso depois de um tempo. Mas que agora eles precisam ir e terminar esse lugar pra que ele consiga o tal do sangue. Porém, primeiro, eles precisam de mais algumas armaduras e equipamentos, né? Vão ter que passar uma sala ali perto. Ah, senão muda pra um grupo de aventureiros andando pela dungeon. O cara tava com o escudão ali na frente todo confiante. Só que o olho fechou e passou-lhe um laser bem no meio da cara, fi. Aquele ali, pelo visto, já caiu, né? O lourinho falou pra todo mundo se acalmar. Se vocês fizerem um movimento errado, podem acionar algum mecanismo escondido e matar mais uma pessoa. Se até o tanker, né, que era o mais resistente daqui, morreu, quem ativa a IVA já arrasta. Eita, o franjinho ali aparece e fala, quem tem o nível mais baixo, vai na frente, fi. Essas são as regras. Um doidinho, não, eu não quero isso. E já sabe o que vai acontecer, fi. Ou tu morre lá, ou tu morre aqui. O maluco encara na espada e ele fala, você sabe qual é a consequência de desobedecer as ordens, não sabe? O lourinho fala pra ele esperar que ele fez um dispositivo que bate e volta. Entregue isso aqui pro cara, né, que ao menos vai aumentar a chance de sobrevivência dele. Nossa, o maluco só cortou aí, desnecessário, hein, parça. Qual foi? O cara ficou até ali desolado. O franjinho ainda fala, se tu me mostrar mais um lixo desse aqui, eu te mato. Caramba, fi. Agora se levanta aí, o cara tá todo se tremendo, fi. Como é que o maluco desse aí vai achar a armadilha? Vai logo, eita, todo cuidadoso, ele tá ali, fi. É um passo e um desespero. Ele só encara no chão qual que é o próximo. O maluco fala, anda logo, fi, não tem todo o tempo do mundo, não. Ele quer levantar a perna, mas tá suando. Mais um passo pra frente. Ufa, nada aconteceu. Agora continua, o eminho fala. O cara já enlouqueceu, não consegue mais andar não, fi. A coragem acabou. Ele já se levanta virando, dizendo que não quer morrer. Vai correr na direção deles? Nossa! Ai, aí cê pisou em uma outra armadilha. Os cara tá confuso, fi. Dessa vez o negócio veio de cima, então o dispositivo muda a direção do golpe e não tem nem como saber de onde vem. O corpito do cara, né? Cai duro no chão. O franjinha fala, agora quem é o nível mais baixo. Porém, é nessa hora que uma portinha lá embaixo abre. O cara já se vira pra ver que aqui é nosso guri. Pelo visto, eles entraram junto, porque o loiro fala que o Prota é da equipe de distração. Porém, já devia estar morto. Ô, louco, cara. Não gostou de ver o Prota vivo, não? Siri, sua besta. Por que você ainda tá vivo? Oxe, o nosso guri tá ali, ué. Como assim? Ah, a gente vê o Prota sendo ameaçado por ele um dia antes dessa dungeon. O cara grita, seu maldito, como que você sabe a cor da... Garcinha da minha mulher. Realmente assim, como é que você sabe isso, Prota? O Prota fala que tá treinando a intuição dele pra próxima batalha. Ele consegue perceber a cor de qualquer coisa ao redor dele. O novo touro não gostou disso, não, fi. Já vem pra dar a espada. Explica por que você sabe disso. Qual é a relação sua com ela? Os caras seguram ele. Calma, capitão. Não pode matar ninguém na cidade. Você vai ser preso. Ah, mas o Prota tinha batido a mão no peito. Eu não permito que você manche a minha integridade dessa forma. Eu vou mostrar pra você o resultado dos meus treinos. O da direita não tá usando nada. Você tá usando rosa. E os dois da esquerda são um casal. O cara olha pra ele. Capitão, eu acho que é bom a gente matar esse cara mesmo. Porém, do outro lado fala. Capitão, tu não pode matar ele não. Se descobrir que foi você, tu tá ferrado. Foi quando eles tiveram a ideia, né? Vamos colocar ele no grupo de bait que vai na frente. Ele vai morrer de qualquer forma lá mesmo. De volta na dungeon, o Protinha tá pensando. Por que eu fui encontrar de novo o time de subjugação? Torinho 2.0 fala. Siris, você. Vem aqui agora. Como capitão da expedição, eu ordeno você. Vem. O Prota sabe qual é a intenção do cara. Vê aonde o Prota morre pra saber aonde tem armadilha. Mas o Lourinho fala pro Prota não se mexer e fala. Capitão, a gente pode só voltar aí pela mesma direção da qual ele veio. É mais fácil pra todo mundo. Mas tu acha que vilão trouxa vai fazer algo inteligente? Ele diz que não. Eles já perderam muitos amigos pra chegar até aqui. Eles vão seguir em frente. Pô, e a lógica eu não sei, né? O Lourinho tá pensando a mesma coisa. Mas o capitão fala. Se tu não gostou, sai. Ergue a mão e fala pro Prota. Se tua intuição é tão boa, você sabe o que vai acontecer se desobedecer minhas ordens. O sistema fala pro Prota que o mapa tá aberto. Nossa, o Guri faz uma carinha de trouxa lhe mandando um... Ela segura a mão dele e fala pra ele não ir. Ela sabe que tem alguma coisa errada com esse caminho. É melhor eles procurarem outra direção. Mas no seu Prota, não sei se ele tá brincando com o cara. Vamos ver a gracinha que ele vai fazer. Porque ele diz pra ela que é ordem do capitão, então ele tem que ir. Bom, já dá-lhe uma pisada. Todo mundo, caramba, ele vai vir mesmo? Como que ele tem essa coragem toda? Esse Rank F é louco da cabeça, fi. Mas o sistema fala pra ele. Vai pra frente três espaços e depois pra esquerda dois espaços. Tum, tum, tum. Ele tá aí, hein? Os caras... Caraca, filho, o banco é louco. O sortudo do caramba. O Protinha tá indo bem tranquilo ali. Vira pra esquerda, dá dois passinhos. Vira pra cá, vai andando. Os caras... Mano, qual que é a lógica disso? O outro passou pra frente. E aí, pum, já tá chegando. Dá-lhe um pulinho. Os caras não estão entendendo o que ele tá fazendo, fi. Quase perdeu o balanço. O chefe tá olhando. Por que ele não ativou nenhum mecanismo ainda? O sistema fala que é só dar mais cinco passos. Olha a carinha dele de confiante. O capitão tá só olhando ele pra ele. Ele passa do lar do corpo e, pum, chega bem na frente. Caramba, meio trouxa, né? O que você vai fazer agora? Vai ser morto? Porém, os caras tá pensando que ele realmente tem a melhor intuição possível. E foi por isso que sobreviveu. Nosso guru já fala. Esse é o resultado do meu treinamento. Eu e a Shukin somos inocentes. Ah, deve ser o nome da lourinha. Até que enfim aprendemos. O capitão, obviamente, né? Já coloca a lâmina no pescocito. Ele não consegue acreditar que isso tudo foi na base de intuição. Esse prota, ele é um sortudo. Isso sim. Mas uma hora ou outra, essa sorte dele vai ter que acabar. E como é assim, né? Vai você na frente então aí. O protinho vai liderando tranquilamente. Até que ele vê uma cogulândia ali. O sistema avisa que aquele cogumelo aumenta sua força física e alivia a dor. Porém, dá diarreia. Ele se lembra da monstrenga que tá no bolso dele, né? Será que ela tá com fome? Vou pegar uns zinhos ali. Ô, louco, o maluco já tá babando, querendo morder, velho. Rapaz, dá uma acalmada aí, meu guerreiro. O líder pergunta o que tu tá fazendo, né? Eu só tô pegando uns cogumelinhos ali. E o maluco já arranca da mão dele. Eita, tacou no bocão, hein, gulhoso. E ainda fala. Tudo nessa dungeon pertence ao time de cruzada. Você não pode pegar nada sem autorização. Caramba, batendo no peito dele ali ainda, filho. Ô, protinho. Tudo bem, capitão, vou seguir suas ordens. É, ele já sabe que o capitão, né, vai se ferrar agora. Ah, o nome da loirinha, na verdade, é Bela. Porque o loirinho tá falando. Me desculpa, eu não sabia que você tinha sido colocada naquele grupo. Pelo menos ela tá sendo curadinha ali. Ela diz que entrou nesse grupo por vontade própria. O cara pergunta, né, por quê? Ela tá só observando nosso prota conversando ali. Que diz pro cara que aquela porta ali vai levar pro chefão. E a porta do lado leva pra um caminho sem saída. Com isso, a fratura dela ali já foi curada, né? O loirinho pergunta, Bela. O que foi? Não me diga que você entrou nesse grupo só pra proteger aquele classe F. Isso aí foi impedir pela própria morte. O grupo de investigação e bait só serve pra gente descartar pessoas. Quem tá nesse grupo é só um desperdício dos nossos recursos. A única forma deles servirem pra alguma coisa é morrerem na linha de frente. Não é pra você fazer isso de novo. Coitada, pô. Ela é mó brabinha. Ele fala pra ela não sair do lado que ele vai proteger ela. O prota fala pro capitão ali, né? Ó, cê pode entrar aí que tá suave. Tem armadilha nenhuma. O cara fala, beleza, então vai lá e abre a porta. Nossa, o Guri não quer, maluquinho cara. Pera aí. Tu tá querendo que meus membros que são poderosos no combate entrem e se arrisquem? Não responde. Só vai logo e abre essa porta. O protinha tá bom, né, fi? Vai lá e abre a porta. O cara já tá segurando a espada ali, fi. Morrendo de medo de que alguma coisa apareça. Só que também tá com uma dor de barriga. Nossa, o Guri abre a porta bem tranquilo. Os caras já tá tudo em choque, fi. Todo mundo alerta. O maluco ali de vermelho tá sentindo um cheiro estranho, né? Será que o capitão se cargou? Nossa, o Guri já entrou, quer saber de nada. De longe ele pergunta, Siris, o que tem aí dentro? Ele tá sem entender nada. Por que que meu estômago tá falhando no momento desses? Com a mão na barriga ele pensa, talvez seja a culpa daquele cogumelo. Agora ferrou, eu não posso fazer força assim, não. Vou pro ator olhar pra trás. Tá cheio de armadilha aqui por toda parte. E pum, sai correndo. Sigam meus passos. O líder para de correr. Isso é uma ordem. O pessoal tá confuso, né? Tipo, por que que tá correndo? Mas não pode perder a direção do Prota. Fiz sai correndo também. O capitão que não podia fazer força tá com... Vai quebrar. Eu não tô mais conseguindo segurar. Eita, cara do pessoal. Pera, eu acho que eles soltaram um cais venenoso aqui. Ok. Mas por que que esse cheiro parece familiar? Não é humano isso? O capitão vira, para de falar besteira e faltem a correr. Senão vocês vão ser envenenados também. O Prota chega ali numa parede. Ufa. O capitão. Siris. Ele que foi líder. Você sabe qual eram as propriedades daquele cogumelo? Foi por isso que você correu, não foi? Ele... Ah, ah, capitão. Não. Ou por quê? Ou qual que é a do cogumelo? Ele segurando ali. Ah, nada. O cara chega, põe uma pedrinha. Capitão, você tá cansado? Pode se sentar. Ele já dá um bicudão. Cala a boca. Já põe a espada no pescoço do Prota. Você. Se você correr de novo, eu vou te matar. Eu sou o Prota aí. Tá bom, capitão. Igual foi. Ele continua andando, né? Fala, ó. Não pisa aqui não, hein? Eita, tem logo um dragãozão ali do lado. Vamos por aqui, ó. Só evitando os bichos tudo. Não toque nada daqui. O capitão tá achando estranho. Por que quanto mais fundo a gente tá indo, menos coisas a gente precisa se preocupar? E outra, a gente ainda não viu monstro algum. Será que ele realmente tá encontrando tudo? Não, não é possível. Esse cara seria comido pelo monstro de Rank D. Quem dirá saber todo o caminho? Nossa, o Prota aponta. Aí, é só seguir em frente que a gente vai tá quase já na sala do chefão. O louco, o cara sacou a espada falando. Se a gente vai chegar na sala do chefe, você não tem mais por que estar vivo. Eu não sei se foi sorte, mas a sua acabou aqui. Ele vê que em cima do Protinha tem um pilar. Já ativa uma aura na espada. Manda ali um corte. Se arrancou lá em cima, bem na cabeça do nosso Guri, tá vindo. O capitão pensa. Um classe F que morreu para um mecanismo da dungeon. Completamente normal. Mas sai alguma coisa ali, já protege. Ele explode o negócio ainda dali uma no peito do capitão. Nossa, eu achei que era a rainha, mas é um bichão mesmo que tava dentro daquele negócio. O Prota ficou do outro lado ali, só ele passou. O capitão, em choque, se não tivesse bloqueado, tinha sido passado. Nossa, o Guri põe as mãos na pedra. Que droga, eu tô preso aqui. Alguém diz, um ser da raça humana aqui. Eita, lá vem mais uma, rapaziada. Ele se vira. Você é um nojento? Eita, amigona. Eita, que quando eu descer até ela, ela me deu um soco. Por enquanto, a gente tá vendo a treta lá da rapaziada que tá com o tatu bola. Que já soltou-lhe um gritão, fi. Marionete escorpião de rank B+. O Loeirinho e a sua amiga ali já se preparam pra luta, fi. Ela só tá achando estranho que a espada que ela recebeu é pesada demais. Ele já manda o grupo de defesa se preparar, fi. Os caras põem o escudão. Ele chama os arqueiros. Olha, caramba, os caras estão organizados, hein? Toma ali aquela chuva de flecha, essa araivada. Ih, tá chovendo flecha, mas acho que não tá causando nada no bicho, né? Ou tá, né? Ele tá ali com uma carente que tá sofrendo um pouquinho. É, mas já deu-lhe uma rabada que arrancou tudo e ainda mandou de volta. Loirinho fica em choque. Todas as flechas foram paradas só com o vento do golpe dele. Sem contar que eles não deram um arranhão. O capitão que adora mandar muito fazer pouco fala. Que que cês tão parado aqui? Vai pra cima agora! Não tem por que ter medo de só um monstro. Ah, a gente tá de volta com o Prota que tá como... Ah, que voz foi essa? Ele vê um brilhinho na escuridão. Nossa, já tem alguma coisa vindo. Era uma rabada e ele desviou por pouco. Logo percebe que era a cauda de alguma criatura. Ô, louco, mas já pulou em cima dele. Caramba, achei que ia ser ela, né? Mas na verdade é um bichão mesmo. Ele saiu pro lado. Nossa, será que ele vai dar o socão? Rapaz, toma aqui meu soco com 3.190 de poder. Nossa! Furou o bicho. Cara, eu não achei que ele tava tudo isso não, hein? Evaporado. A voz diz de novo. Você destruiu minha criatura com um soco? Nossa, o Guri tá pensando. O Elixir pra tirar esse veneno do meu corpo tá logo na sala à frente. Eu não posso ficar perdendo tempo com essas lutas sem sentido. É aí que a Satir de Rank A aparece. Dizendo que ela não se importa que ele tenha destruído. Até porque ela não quer nada que foi tocado por uma mão humana. Ela ia usar aquela criatura pra arrancar a cabeça dele. Mas agora ela vai dar conta desse trabalho. Ele já vive outra monstra fêmea. E fala pra ela. Minha cabeça não vai sair tão fácil assim só com suas mãos. Ela é muito forte. E fala pra ele que não vai tocar esse corpo nojento dele com as mãos dela. Faz uma gracinha ali com umas linhas. Ah, ela tá controlando as criaturas lá do outro lado que tão fightando. Ela diz que vai lidar com ele primeiro e depois vai acabar com o pessoal lá fora. Já levantando o pezinho dela ali. Nossa, o Guri já tá com o Nari sangrando, velho. O que que tá acontecendo, filho? Mas ele fala que proteger a humanidade é obrigação dele. Ele vai ficar aqui e vai lutar. O sistema ativa. Ela já vem pra dar um chutão, rapaz. Eita, pegou no pescocito ali. Prendeu a chave de pescoço. O giroscópio caiu no chão. Já tá domado. O sistema diz que ativou. Ela já tá com aquela aurinha em volta dela. Encarando ele por cima. Ela diz que ele subestima as habilidades dele. A agitação já tá em 16%. Ô, louco, a criatura dela ali tá ficando vermelhinha, fi. O Luarim vendo isso pensa que os ataques dele tão surgindo efeito. Ela dá ali uma bicuda com muita força no queixo dele. Falando que ele é um humano que conseguiu chegar tão longe. Rapaz, ela pisa nele com muita força. Falando que ela odeia que humanos entrem nessa sala. Nosso Guri diz que ela é forte demais. Ele não pode permitir que isso aconteça. Ele precisa acabar com ela agora. Olha o pezão dela ali, fi. Eita. Ah, cê sabe o que ele fez, né, molecada? Preciso falar? Ela pergunta, o que tu tá fazendo com o meu pé, seu louco? Mais 220 de agilidade. De volta do outro lado da atleta. O cavaleiro foi tacado no chão, fi. É, tá com a cara vermelhinha ainda. A Bela tá percebendo que não teve nenhum movimento do outro lado. Ela só espera que o Prota não esteja desmaiado. Ela precisa tirar ele dali. Ela chama o Tyr, que é o loirinho, né? E fala, me dá a cobertura. Eu preciso tirar o Siris debaixo daquelas pedras. Ele fala pra ela esperar, fi. Mas ela não quer saber, não. Já foi. Siris, eu tô indo. Eu espero que você esteja bem. O bichão tá ali por cima dela. Tu tá louco, fi. Nossa, ele foi pra pegar bem nas costas. Rapaz, que pauzinha foi essa aí, minha guerreira. Rolou um corte. Uh, ele defendeu. Irmão, salva. Vendo as pedras, ela pensa, ele nunca desiste. Eu tenho certeza que ele tá bem. Eu acho que a caverna tá molhada, porque o pé da guerreira tá molhado ali, molecada. Ela diz que essa água é nojenta. Mas o guri ganhou 340 de agilidade. Quase perdeu a respiração, mas finalmente se libertou. Ela tá com raiva, dizendo que inacredita que ele sujou o pé dela, sim. O sistema avisa o Prota. Ele não pode usar a única habilidade dele, porque ele não tem uma arma pra dar um corte. Ele diz que se soubesse, tinha trazido até uma faquinha que seja, mas já que é assim, fi. Só dá pra usar o soco e já partiu pra cima. Mas ela desvia, dando uma encaradinha de cima, tipo o seu lixo. Nossa, agora ele realmente tomou um bicudão na cara. Hum, mas aí, né, cês sabem o que ele fez na hora que ele tomou o bicudão, né, molecada. Ele é muito... Foi arremessado longe, mas a gracinha ele fez. 54% de agitação. Ela teve algum pensamento ali e ficou... O que que eu tô pensando? O que que tá acontecendo? Já ativa a linha dela ali no rabinho no chão e eu preciso matar esse cara rápido. Puxa a linhazinha ali pra um lado e manda na direção do Prota. Ele dá aquela encarada, facinho, pulado e desvia. Depois de tanta gracinha, ele tem status suficiente pra desviar. Ele ergue a mão, concentrando o mano e já corta no meio. Eita, mas tem alguma coisa vindo na cara dele. Uh, tomou mais um forca. Ih, tá caindo no chão de novo. Ela gosta desse golpe, né? Ela fala que ele foi pego de novo. Dessa vez ele não vai fugir e vai ser sufocado pela... Posterior de coxa dela. Nosso guri saca da mãozona. Ele vai mostrar pra ela o poder que ele tem na mão. Fica na imaginação aí o que que ele fez, né? Porque ela meteu um picudão. Nossa, agora sim ela tá pisando com força. Tá com raiva. Não usa sua mão nojenta pra tocar a minha perna. Ô, louco. Ela usou a cauta de escorpião que ele tinha quebrado pra prender ele. Agora ferrou. Mesmo roubando status, ela é forte demais pra nosso guri lidar. Ela diz que tá na hora de esmagar a cabeça dele com os pés. Nossa, o guri tá ganhando estamina. Ele tá ganhando percepção. Ele tá ganhando mágica. Ela acha esquisito. Por que que é tão interessante caminhar sobre ele? Ela diz que quer caminhar em todos os lugares aí, né? Do mundão pra saber como que é. A agitação tá em 66%. Ela ativa as linhas lá no bichão dela que tá enlouquecendo também, né? Já tá com as pernas meio bamba ali, ó. O Tyr tá falando. Vamos! Ele já tá perdendo o equilíbrio. Nós já estamos prestes a vencer. Ela vem com mais um golpe agressivo pisando nele. A cara de raiva que ela faz enquanto esmaga esse coitado. A Bela tá fugindo até agora, fi. Chega nunca nas pedras. Não é, guerreira? A cauda de escorpião tá vindo na frente dela. Uh, ela defendeu. O Tyr vê que ela foi arremessada ali, fi. Esse capitão aí não fez nada além de ser cagado até agora, né? Nossa, o Guri tá rei. Espera um pouquinho aí, amigona. Ela não tem dó não, fi. Ela não para. A cauda de escorpião dessa vez está indo em direção ao capitão. Uh, ele defende o negócio, sai pulado e quebra a pedra. Vendo que dessa distância o negócio ainda perfurou, ele tá com medo, fi. Se ele tivesse tomado isso, ele tinha sido passado. A guerreira tá ali, sem dó nenhum ainda, esmagando o pobre garoto. Agitação em 95%. Dessa vez o bichão tá vindo pra cima do líder. Eita, ele não tava preparado pra se defender. Tarde demais, não tem o que que ele fazer. Ela tá esmagando, coitada ainda. O bichão já tá cuspindo ali o suco tang, fi. Eita, o capitão se defendeu. Acho que o bicho deu uma hesitada na frente ali, né? Você tá ligado? O capitão manda pro lado. Usa a habilidade dele. O tigre que corre pelo corpo e zumbalha um monte de corte e manda ele pra trás. O pessoal do grupo fica todo impressionado. Caramba, o capitão é muito forte. Meu Deus, um golpe e ele mandou pro chão. A guerreira não para, ela é muito cruel. 98% de agitação. O monstrão tá ali no chão como? Eita. Diz o pessoal que o golpe do capitão foi tão forte que a criatura ficou até gemendo no chão, né? Digamos assim. O trouxa ficou até confiante. Esse monstro aqui não parece ser tão forte. Eu venço ele fácil. Enquanto isso, a crueldade continua. Rapaz, isso aí já tá virando tortura, né? Mas sim, antes tava, né? Mas agora já tá muito tempo. Cadê meu guri? Faz tempo que eu não vejo ele. O bichão tá ali, fi. Passando as unhas no chão. O capitão vem se aproximando, falando que ele vai acabar com aquilo. Só observem. Enquanto a amigona pensa que tá ficando louco da cabeça. Por que ela tá fazendo isso com esse humano? Diz ela que precisa se acalmar. Tem algo errado? Nossa, o guri, por outro lado, tá dizendo que é muito difícil lutar com ela. Ela tem pernas flexíveis demais. Ele não consegue achar um lugar pra escapar. Se continuar assim, o corpo dele não vai aguentar. Ele já se levanta. Eu não desisto. Eita. Tá indo com o bocão. Na verdade, ela que foi assim, falou pra... Moleque, cara, que que é isso? Ai, ela falou pra ele. Não quero escutar essa sua voz nojenta. Fica quieta aí. Nosso guri chegou no ultra extinto ali, fi. 1.600 de vitalidade, mais concentração, mais estamina. O capitão tá lá na luta dele. Criatura terrível. Aqui estamos de novo. Enquanto ela tá na luta dela ali, né? Ele defendeu o golpe. Já passou aquele cortão, hein? Tá se achando. Todo mundo... Caramba, é o clássico golpe do capitão. Caiu o bichão no chão. É, o bichão tá caído, tipo... É, tá ligado, né, molecada? Ela levanta o pé dela depois de um golpe certeiro no nosso guri. Em volta da criatura, o pessoal tá tudo comemorando ali. Então tá, né, molecada? O nosso guri tá ganhando mais 3 mil de defesa, mais 4 mil de agilidade. Ela tá torturando o garoto. 3.200 de percepção. O capitão tá muito confiante. Eu tô muito forte. E ela tá ali... Ela tá ali, né? Quando alguém fala... Satir, por que que tá tão barulhenta aí fora? Eita, fi. É o tal do Lorde Nayê. Ixi, ela já recuou do Prota, fi. Caramba, nem o poder dele fez a gracinha. Ela tá confusa e assustada. Como por um momento eu me esqueci das ordens do Lorde, eu preciso matar esse humano rápido. Ela já fecha a mão e eu vou consertar meus erros. Rapaz, mas o Prota ganhou 10 mil de ataque. Caramba, fi. Ainda falou. Tem certeza que quer continuar essa briga? Ela tá confusa, fi. A aura dele parece com a aura do Nayela, o dono dessa dungeon. Uma pressão tão terrível. Será que ela vai querer lutar contra ele, fi? Olha como já tá lá, gigante, na frente dela. Vixe, saiu correndo de medo, fi. Protinha nem fez nada, só foi pisado. Ele vendo que ela fugiu, será que eu persigo ela ou não? Deixa pra lá. Meu objetivo aqui é o sangue do Deus Demônio. Não vale a pena gastar minha energia física com ela. O pessoal tá tudo em volta do Capitão. Caramba, você é o mais brabo, invencível. Enquanto a Bela tá correndo lá pro monte de pedra, fi, ela vai cavar quando... Pum, olha o pisão. Hehe, cheguei. Ela, Sirius, você tá bem? Você tá machucado? Ele fala, né? Eu tô bem, pô. Relaxa. Ela pega ali o braço dele. Não, eu preciso dar uma olhada. Deixa que eu vejo você. Ele fala, não, Bela. Eu tô de boa. Relaxa. Tem alguém que tá apertando a mão ali, fi. Não tá gostando disso, não. Ô, Capitão, levanta o braço. Todo mundo, escuta. Nós vamos derrotar o chefe. Eu vou mostrar minha força pra vocês. E o Capitão tá ficando confiante. Diz ele que tem certeza que não tá nem no level C essa dungeon. No máximo no D. Se ele conseguir vencer isso aqui, ele vai ser promovido e ganhar muita grana. Ah, cena muda pra inflar. Dona falando ali. Lorde Naye, tem um humano muito forte lá fora. Estranhamente, quando ele chegou, ele parecia fraco. Mas o poder dele aumentou para um tamanho inimaginável. Por favor, seja cuidadoso. O Capitão tá ali, fi. Será que é ela ou será que é ele? Eita, é ele, enfim. Não vai ter gracinha, não. Já fala pra ela. Satir. Ela... O que foi, senhor? Quais são as minhas ordens? Ih, eu tenho que olhar a porta e não deixar ninguém entrar. Então, o que você tá fazendo aqui? Ixi, fi. Ela... Senhor Naye, eu... Uh, foi perfurada. Não! Nossa, explodiu. Será que ela vai ser arrastada? Diz ele que não quer escutar nenhuma desculpa dela. É, protinha. Esse aqui não vai rolar, não. Ah, ela caiu dura? Não. Sério que ela vai assim? Nossa, ele deu um petelecão e mandou ela longe. Caiu ali na pilha dos guri. Hum, já tá cuspindo aquele martini. Porém, ela tá pensando que não quer ser passada, né? Será que ela vai ajudar nosso guri? O Lorde Naye tá fazendo uma oferenda pra Imanjali, dizendo que agora finalmente tá quase pronta. Milhares de humanos foram usados como combustível. E agora o sangue do demônio finalmente começa a ferver. Nessa hora que a porta explode, será que é ele, fi? O Lorde Naye olha pra trás. Quem tem coragem de entrar na minha sala? Ixi, fi, é o Capitão Cagão. E eu vim trazer o medo ao seu coração. Eita, confiante, hein, louco? O sisteminha mostra que pelo visto ali no caldeirão de Imanjá que tá a toquecina que consegue liberar o veneno do Prota. O demônio olha. Será que esse é o humano poderoso que Satir falou? O Protinha tá mais é curioso pra saber, será que é aquilo ali que consegue arrancar o veneno de mim? O Capitãozão avisa. Escutem, ninguém faz nada se eu não mandar. E eu vou ganhar desse chefe sozinho. Os caras tão tudo torcendo. Mostra a força dos humanos pra ela, é? O Prota reconhece. O que tá no meio ali deve ser o tal do sangue do demônio. O Capiroto fez o pentagrama, fi. O Capitão partiu pra cima. Já sobrevoando ali na aura azul, mete-lhe o corte. Hum, o cara só levantou um dedo, fi. Já tacou-lhe uma aura que começou a consumir a armadura dele. Foi tacado lá longe, todo mundo vira em choque e bateu na parede. O pessoal já... Capitão, você tá bem? O Capita pergunta, esse é o mais poderoso humano? Satir realmente era um desperdício. O Capitão tá lá acabado, fi. Um golpe. E minha armadura de Rank A foi destruída. Foi por sorte que eu tô vestindo essa armadura de Rank S de dragão que meu irmão me deu. Senão, eu teria morrido. Os caras ali vêm, ajudam ele a se levantar, fi. E o pessoal... Ah, Capitão, sua armadura quebrou. O cara agora tá confuso. Qual que é dessa dungeon? Por que os bichos têm forças tão diferentes? Não faz sentido pra mim tentar vencer esse cara cara a cara. E eu vou ter que usar o meu time pra acabar com a força desse bicho. E aí, quando ele estiver enfraquecido, eu vou agir. Esse é o melhor plano de ação. Ele levanta a espada. Todos sigam a minha ordem. Vão pra cima dele. Todo mundo deve usar suas habilidades especiais. O Chir fala... Mas, Capitão, se todo mundo for assim, sem plano algum, a gente vai sofrer muitas casualidades. É melhor a gente usar a estratégia com o escudeiro da frente. O Capitão grita com ele... Você tá questionando o meu julgamento? Vai desobedecer minhas ordens? Ele tá... Não, Capitão. Qual foi? Então, cala a boca. Já se vira pra todo mundo? Todo mundo. Peguem suas armas e sem medo. Vamos pra cima dele. Já sai, Geral, na correria. O Capiroto fala... Pando de formiga? Que tanto faz se tá vivo ou morto. Sua carne e sangue nem serve como oferenda. Geral tá partindo pra cima. Ele tá lá no meião. Vão ver a diferença que existem entre monstros e humanos. Nossa, os caras estão em show. Nossa, veio um laserzão. Acho que vai acabar com o Geral. Nossa, o Prota salvou o Tira e a Bela, mas o resto foi churrascado. O Capitão saiu pro lado por pouco. Fui a espadinha do cara tá com... O bicho já começa a flutuar ali, Fih. Você agora sente o medo? O Capitão... Ai, que droga. Eu não tenho como vencer. Eu preciso achar uma escapatória. O Tir só vê no braço dos colegas churrascado. Capitão saiu correndo mesmo, Fih. Gritando, sigam minhas ordens, recuem. O Tir, seu desgraçado. O Protinha pega pelo punho. Capitão Sirus. Você não disse que era o mais forte desse grupo? A batalha com o chefe ainda não acabou. Então, você não vai sair. Caramba, Fih. O Protinha tá sem expressão. O Capitão balança o braço tentando sair. Eu faço o que eu quiser. Eu sou o Capitão. Se você quer tanto morrer, fica aqui sozinho. O Capiroto levanta o dedo. Vocês invadiram a minha casa e agora querem fugir. O Capitão em choque. Olha pra trás, olha pra trás. Ele vai atacar aquele poder, filho. Me solta. Sem entender, Fih. Como que ele tem tanta força na pegada? Eu não consigo arrancar minha mão. Eita, o Capiroto tá fazendo o dedinho mesmo. O Prota é assim. Melhor você sair daí, guri. Geralt tá fugindo. O Capitão, eu mandei você soltar. Já virou pra dar aquele moquetão. Ele tem certeza que o Prota é rank F. Não tem como ele perder. Mas o Prota vem em sigma só. Segura o punho dele. Ui. Ainda vai quebrar a mãozinha? Nossa. Agoniza aí, rapá. Desloca o ombro dele. Caraca, Prota. Falando. Como o Capitão tem que manter a palavra. Se você é o mais forte, proteja seu grupo. Já jogando ele. Nossa. Ele foi cara a cara com o negócio. Fih. Rolou a explosão lá atrás. Todo mundo fugindo. Ih. Já tá despedaçado, guri. Caí no chão durinho. O Protinha fala. Agora é minha vez. Olha. Puxou a espada quebrada dele ali. Rapaz. Amiga. Que ângulo, hein? Guerreira. Ela diz que quer ficar. O Tiro também diz que não vai fugir. Ela olha pra ele e fala. Tiro, você não precisa ficar. Eu vou fazer isso por causa do Siris. Ele fala que sabe. Fecha a cara dizendo que ele é o único Rank B aqui. E ele vai destruir essas criaturas e não vai fugir. Capiroto avisa. Mesmo depois de ver meu poder, vocês não vão fugir? Estão me desmerecendo? Nossa. Mas nosso guri já tá no braço dele ali. Fih. Mandando cortão. Usou aquela habilidade dele lá do insta-kill. Já tá na mãozinha. O que aconteceu? Arrancou? O que aconteceu? Não. O cara tirou o bração. Ui, até o Capiroto ficou assustado com a velocidade do nosso guri. Que já saiu correndo, Fih. O Capiroto, ué, por que ele tá correndo pro altar? Será que o objetivo dele é lá? E vocês se lembram que capítulo passado terminou quando ele fingiu que meteu um ataque, porém saiu correndo pro altar. A monstrona percebeu na hora que o objetivo dele era pegar o altar e não necessariamente matar ela. O Sirius tava animado, quase perto pra chegar. A Bela e o Tira aproveitou pra ir pelas costas da monstrenga. Ele meteu um corte dizendo que achou uma falha, porém ele esticou a mão e facilmente segurou a lâmina dos dois, enquanto apontava pro Sirius e ia mandar-lhe uma bola de fogo. Porém a Bela mandou ela espalhar e fez uma força com essa espada, rapaz. A monstrenga perdeu ali o equilíbrio e mandou o golpe errado. Quase pegou no guri, mas ele aproveitou a explosão para se jogar no caldeirão. Ele só precisava chegar no antídoto, porém quando foi tocar, tava com o circulozinho mágico, rapaz. Um toque do dedo e foi arremessado lá do outro lado da sala e bateu as costas. A chefe avisou que esse círculo mágico foi criado por ela, e desde que ela esteja viva, não tem como eles cruzarem. O Sirius se levantou, dizendo que imaginava que as coisas não iam ser tão fáceis assim. Ele vai ter que vencer a chefe antes de continuar. Nisso ele notou algo do lado, enquanto a chefe tava arrebentando a Bela e o Tira. Enquanto o Sirius, olha quem que ele encontrou ali toda no tremelique ainda, pedindo pra ele não fazer barulho não. Ela não quer que a Naya-sama saiba que ela está ali. A Naya-sama avisou que o ritual dela precisava de um lugar calmo e pacífico. Depois de matar esses lixos aqui, ela ia ter que ir na cidade deles pra liberar a raiva. O Sirius percebeu que a Bela tava em perigo. Pegou um cogumelinho no bolso e deixou o padedão molhado. Ele saiu correndo, ela pegou e deu uma mordida enquanto chorava. A monstra demoníaca Sadiel desenvolveu afeições pelo mestre. Hum, que coisinha. Enquanto o nosso prota-parte ia pra cima, a opção de arma foi liberada. Umas cartas com as informações de cada arma apareceu na frente dele. Só que o Tira e a Bela estavam prestes a morrer. O Sirius gritou pro sistema que não queria saber de nada não, só pega qualquer uma. Ele puxou uma carta ativo. Na mão apareceu uma espada vermelha e dourada. Sem enrolação, já tava em cima da chefe pra mandar aquele corte vertical. Só que ela segurou com a mãozinha. Ainda olhou pra ele e falou que ele caiu na armadilha. Tudo isso era um plano pra ele vir salvar os dois. E agora, estando tão perto dele, vamos ver como ele se esquiva disso. Porém, o Sirius insistente, ele meteu num cortezinho bem na mão no que ia saber. A Naia ficou rindo, dizendo que mesmo ele exercendo toda a força, isso foi o máximo que ele causou. Porém, de repente, todo o plano explodiu do nada, viu? O garoto deu uma despida na encapetada. Até a chefa tá tímida agora, perguntando... Desgraça, cadê minhas roupas? O Chir e a Bela tá se perguntando a mesma coisa. O cara realmente deixou a voz pelada. Agora, o Sirius tá dizendo que realmente é uma chefe muito forte. A espada que ele pegou literalmente explode a roupa dos inimigos. Porém, se ele conseguir atacar com a espada em uma pessoa nua, ela ativa um poder especial. A Naia tá tentando ali se cobrir com o que sobrou de pano, dizendo que vai matar esse maldito. Mas nosso guri já foi pra dar ali outro corte. Ela desvia ali, tendo que proteger as montanhas. O Sirius doente agora tá confiante. O ataque dele atingiu a palma uma vez e a parte de cima explodiu. Em outras palavras, ele só precisa acertar pra destruir aquela parte de baixo. Depois disso, é só cortar a máscara e encaixar o movimento final. Com o corte rápido que ele tem, ele só precisa continuar atingindo um pouquinho. O único problema é que essa desgraça demora pra caramba pra recuperar. Ele diz que é uma desgraça esse tempo de recarga e o sistema pergunta se quer que desativa. Obviamente, ele fala que não. Assim que volta, ele já parte pra cima de novo. Mandar-lhe umas coxas que é pra cortar aquilo ali, né, fi? Só que ela consegue pular. A chefe tá olhando pra baixo, pensando por que esse maldito tá mirando nas minhas pernas. Será que ele tá querendo explodir essa parte da roupa também? O Sirius tá indo com raiva. Rumo de novo. Ela já diz que ele é um nojento bastard. E toma-lhe um pisadão na cara, rapaz. Esse não foi do bom, não. Foi arremessado lá pro outro lado da sala. Ele crava a espada no chão, sai rasgando tudo. Ele diz que o osso do nariz até quebrou. Porém, essa dor nem se compara com a dor da maldição. E já vai de novo, rapaz. Faltam cinco segundos pro poder voltar e ele vai só esquivando. Ela aponta o dedinho, manda o laser. Ele sai pro lado e explode nas costas. A Naya tá querendo saber como ele tá desviando tanto. E agora que o cooldown da magia já passou, ele já vem pra dar mais uma na perna. Manda-lhe um corte, ele sente que a lâmina passou por alguma coisa. Na ponta da espada tem um sanguinho verde. Porém, quando ele olha, ela ficou em cima do rabo. Encarando ele de cima, ela visa que nunca vai fugir. Se não fosse a hesitação dela de se expor, ela usaria outros golpes. O Sirius tá olhando ali por baixo e vem um laser que ele sai pro lado. Agora a chefe não para, ela continua seguindo o laser enquanto ele foge. E o problema é que o corte dele tá em cooldown. Vendo que não vai ter como desviar, ele vai ter que bater com esse laser frente a frente e dá-lhe uma espada dando o laser dela que cria uma explosão na sala inteira. Vendo aquele combate, o tio diz que é inacreditável. Alguém de rank F enfrentando a chefe assim. Nosso protagonista tá ali com a espadona dizendo que os atributos dela são incríveis. Agora que ele consegue rebater os ataques dela, ela ficou inútil contra ele. A Nayê chega perto dizendo que realmente é difícil pra ela matar ele. Porém, ela pode facilmente matar aquela mulher com o pé machucado. Já manda-lhe o corte. Nessa hora o poder do prota volta, ele é ativo e consegue cortar a unha dela. O Sirius fala que ela é muito lenta, porém ela já mira de novo na Bela pra mandar mais um e ele tenta sair correndo. A Nayê diz que enganou ele mais uma vez porque sabia que ele ia tentar ela e só queria que ele ficasse de costas. Assim que o golpe tá vindo, a Bela e o Tir estão assustados. Nosso guri entra na frente dos dois e reflete. A armadura dela explode e nosso guri tá confiante. Rapaz, mandou pro lado. A Nayê tá impressionada. O maldito literalmente desviou de novo. E o pior é que agora tá dando problema com a invocação dela. Ela precisa continuar adicionando lenha na fogueira, porém ela se distraiu com a batalha. Enquanto isso, a Bela diz que tá se sentindo estranha. Tá muito quentinha. Rapaz, a agitação tá 91 do nada assim. Nosso prota pergunta o que aconteceu, mas a mãozinha dela já tá na cara. Ele fica confuso, mas ela já puxa pra perto demais, tá até trocando fumaça. O Tir tá só vendo de fundo confuso. Ela vem com a bocona, meu amigo do céu. Porém, o nosso prota se lembra dela quando tinha 8 anos. Ela era feia pra caramba e era uma mendinga, literalmente. Só que mesmo assim, já dava em cima do safado. Se lembrando dessa coisa feia, ele corre pra trás dizendo que não tá afim, não. Enquanto o Tir pergunta pra ela o que ela tá fazendo. A Bela tá confusa também, se perguntando o que ela tava fazendo. O corpo dela se moveu sozinha, a língua saiu da boca. Eita, rapaz do céu, que doideira. No meio da batalha ainda, ela tá morrendo de vergonha ali. E o Tir fala que alguma coisa tá errada. Será que o chefe usou uma magia de controle nela? Ela nunca agiria assim, certo? Enquanto Anaía no caldeirão de invocação, diz que se esfriar, ela vai demorar 100 anos pra ligar ele de novo. Ela não quer esperar tanto tempo, então começa a trazer alguns corpos pra alimentar. Joga todos os monstros que estavam mortos dentro do caldeirão. O Siris percebe que o antídoto que ele tá querendo tomar tá sendo consumido. O problema é que essa chefe é rápida demais, ele não tá conseguindo acertar. Ele precisa ter poder o suficiente pra que ela não consiga mais se esquivar dele. Enquanto Anaía tá confiante, depois que ela adicionar esse resto da lenha, a invocação vai tá completa. Nisso o Siris fala com a Bela. Ele sabe um jeitinho de matar a chefe, mas ele precisa da cooperação dela. Eles precisam fazer dali-doli, e depois vapti-vupti, e aí um netflix. O Tir tá ali falando, mas que desgraça é essa? Como que esse cara pede um negócio desse no meio da dungeon? Ela tá meio de ladinho, e o Siris tá dizendo que sabe que vai ser difícil pra ela, mas ele tá implorando. A agitação continua em 93. De repente o Tir agarra o braço dele. Fala pra ele parar de dizer esse monte de besteira aí e parar de dar em cima na Bela. Eles tão no meio da batalha, o que ele tá pensando? Um pervertido mesmo. Se vira pra Bela e fala pra ela não confiar nele. Eita, só que a Bela, rapaz do céu, ela já se foi. Ela disse que confia 100% no garoto. O Tir, coitado, tá desolado. Ela vem com uma densidade e fala pra ele que é vergonhoso. Porém, ela sabe que eles só tão fazendo isso pra vencer o chefe. Na verdade, ela não tá morrendo de vontade de fazer com ele isso agora no meio dessa dungeon. O Siris tá ali meio que, será que não? E ela já tá puxando. Porém, se lembrou da versão feia e horrível. Quando ela falava as mesmas coisas, chamando pra aventura. Que tá dizendo que depois do beijo, ela assumiu toda a responsabilidade. O Siris tá enlouquecendo e o Tir, coitado, tomou um hit crítico. Ele se lembra que dava tapa e dava um tapa, só que ela parece gostar um pouquinho. Ela cai no chão e o Siris diz que quase foi morto. A Bela não consegue entender porque que ele empurrou ela. Porém, por causa do hit crítico no Tir, ele ganhou mais 5 mil pontos e aumentou 1 de rank. Ainda bem que ele não vai precisar seguir em frente com a Bela pra ganhar mais poder. Bela, essa aqui não é planeta, mas carrega uma massa aqui só. O Tir fala, Bela, eu sei que vai ser muito difícil pra você, né? Então deixa isso pra lá, eu vou vencer o chefe agora. Ela tá falando pra ele esperar ali, toda vermelhinha. Dizendo, e se ele não conseguir, vem aqui e deixa eu te dar uma ajudona. 99% de agitação. Mas o Siris fala que não tem necessidade. A coitada cai no chão de isolada, porque ele não tem interesse em mim. Enquanto o Tir, coitado, vai chorar pra ela agora. Bela, eu sei que o Siris é mais forte do que eu. E você tem um crush nele, mas eu quero saber. A Bela tá ali, e lá vem ele de novo. Mas a gente vai ver o Siris avançando pra luta. Ele sabe que pra ativar o movimento finalizante dele, ele precisa atingir a cabeça e a perna ao mesmo tempo. Ele não tava conseguindo atingir a perna, mas agora ele ganhou 5 mil pontos. Ele só precisa da oportunidade certa. Enquanto isso, a Nair olhando pro Caldeirão percebe que a temperatura não tá suficiente ainda. Porém, ela tem esses humanos lixos na sala que vão ser perfeitos para serem sacrifícios. Ela começa a voar e abre os braços. Como a intenção dela é matar todo mundo, ela não tem medo do Siris ver tudo que tem. Dizendo que vai liberar o poder máximo e vai matar esses humanos rapidamente. O Siris olhando pensa que é realmente bem grandão. O que será o poder? Mas sem enrolação que já vem a explosão. Ele tenta defender a espada, rapaz, mas tá sendo empurrado. Pra segurar aquilo, ele tá consumindo mana. O problema é que ela tá decaindo muito rápido. Quando o poder acaba, ele só tem 11 de mana. E agora não consegue usar mais nenhuma habilidade por causa disso. A Nair percebe que diz que agora que ele não tem mana, a batalha acabou. É nessa hora que a mãozinha vem pelas costas. Cerca a cabeça de novo. Ela diz que ele claramente precisa da ajuda e rapaz... O garoto vira o astronauta e foi viajar em dois planetas. O coitado do Sir obviamente teve o coração quebrado. Enquanto a Bella pensa que já disse há muito tempo pro Sir que ela tem alguém no coração dela. Desde a infância, isso nunca mudou. O ranking do nosso garoto agora subiu 5. Ele tá transcendendo, é muito poder. Mais 27.500 de status. A aura dele tá bagunçando a sala inteira e a Nair não sabe como ele recebeu tanto poder assim. Nem te conta. Agora nosso Guri tá exalando a aura. Porém a Nair diz que não importa o quanto ele se fortalece, ele ainda é só um simples humano. Só que de repente ele desaparece e mandou o corte perigoso que pegou do joelho a cabeça, né? Cês sabem o que vai acontecer. Explodiu tudo e a cara dela foi revelada e realmente é feia pra caramba. Agora que ela tá como veio ao mundo, o poder secreto da arma fica ativado. Ela grita desesperada pra cima, faz aquela Genkidama gigantesca. Porém o Sir de longe mesmo só ergue a lâmina e manda-lhe um corte. Cai uma espada dourada dos céus em cima da cabeça dela. Tudo começa a destruir e se desintegra a fumaça pra todo lado. Quando abaixa ela tá lá. É, tá lá, né? O cooldown dessa magia é 20 segundos e enquanto a Nair tá caída, ele corre em direção ao altar. Porém ao chegar lá, o círculo ainda tá de pé. E do fundo a Nair começa a se levantar, dizendo que jamais vai permitir que ele vença ou toque no sangue. Ainda faltam 9 segundos e ele avisa pra ela que já já ela morre. Porém ele escuta o tir gritando pelo nome da Bela e quando olha pra trás, os dois estão caídos e prestes a morrer. A Nair continua gritando, dizendo que é pra ele vir pra cima. Ela não vai desistir até um dos dois ter morrido. Porém o Siris, sem hesitação e mesmo deixando o antídoto pra trás, passa por ela e pega a Bela no colo, pega o tir pela camisa e sai correndo pra porta. Vendo que ele fugiu, a Nair pensa que a humanidade realmente é idiota. O Siris abre o sistema e fala pra achar a rota mais curta possível. Rei precisa chegar no hospital o mais rápido. Tem algumas criaturas tentando parar ele. Porém agora que ele já tem o poder liberado, ele vai facilmente derrotar. Sendo carregada, a Rambela continua se lembrando do passado. Quando ela sofria bullying, a única pessoa que protegia ela era o Siris. E agora na dungeon é a mesma coisa. Ele continua passando, cortando todos os bichos da mesma forma que ele protegia ela no passado. Enquanto ele corre em direção à saída, a Nair tá olhando pro caldeirão. Vendo que a temperatura tá caindo, ela diz que não pode permitir que isso desça mais. E então ela se joga como sacrifício. Um dragão manda uma explosão na direção do Prota. Enquanto isso, a Nair tá sendo consumida pelas chamas. Ele ativa a magia de corte e arranca a cabeça e continua fugindo. Porém, o sistema avisa que o alvo pra qual essa espada foi invocada morreu. E por isso, ela some da mão dele. Daqui 12 horas, ele pode invocar ela de novo. O Siris diz que tanto faz, já que eles estão prestes a sair. Do lado de fora, o pessoal que conseguiu fugir da sala tá saindo. Junto com o capitão, que no final das contas, conseguiu fugir todo arrebentado. Porém, ele tem certeza que aquele maldito do Siris deve ter morrido pra chefe agora. Nessa hora, eles notam alguma coisa atrás e quando olham, é o Siris trazendo os dois. O capitão puxa a espada, falando, Siris, como tem coragem de escapar? Eu falei pra ficar lá lutando. É bom você não pensar que a guilda vai ajudar vocês. Porém, o nosso guri dá-lhe uma pisada na cara, afunda ele no chão. Diz que não vai gastar tempo com ele. E sai vazado. O coitado ficou esmerilhado no chão, rapaz do céu, só apanha. No hospital da guilda, o Siris já deixou a Bella e o Tyr pra serem curados. Porém, ele não tem tempo, então vai ter que voltar correndo pra dungeon de volta. Sem aquele antídoto, ele vai morrer. Enquanto isso, do caldeirão que a Naira se jogou, começa a sair um negócio vermelho. A água sobe e forma uma espécie de cortina com tapete vermelho. A Satyr só tá observando. Curiosa pra saber o que a Naira quis invocar, se sacrificando. Uma mão abre a cortina, uma ventana e a saia. A Satyr já sente a energia, foi empurrada pra trás. Ela fica com medo antes de ver seja lá o que é. Só a existência daquela criatura faz com que ela sinta como se diversas agulhas furassem o corpo dela. Nisso, seja lá o que surgiu, diz que sente um cheiro familiar. Uma sensação familiar. Realmente tá de volta em casa. Aparece um fenboi aí da vida. É o rei demônio Azatot. A Satyr diz que tem que fugir daquele lugar o mais rápido possível. Porém, o Azatot sente algo, se aproxima e encosta o dedo e explode tudo. Os outros andares da dungeon também começam a colapsar. E o Azatot vai frente a frente com a Satyr. Os goblitos caem no chão, querendo saber o que aconteceu. Quando eles olham pra cima, o lugar inteiro foi completamente demolido. Eles querem saber cadê Unaie-sama. Porém, o Azatot avisa que Unaie morreu. E ele precisa de um servo agora. Os goblins não sabem o que faz, eles fogem ou eles servem? Os primeiros palmo andado aparecem, dizendo que estão dispostos a servir ele pro resto da vida. O monte junto também começa a gritar que tá disposto. Porém, o Azatot dá uma olhada e diz que eles são feios demais e explode todo mundo. Ele não quer ninguém feio servindo pra ele. E começa a ir na direção da Satyr. Diz que ela é bonita e manda erguer a cara e abrir a boca. Ih, que isso? Ela abre ali, não vai fazer o quê? Com isso, ele derrama parte do sangue dentro da boca. Ela consegue sentir que todas as feridas dela estão sendo regeneradas. O Azatot agarra ela e diz que sabe que ela tá se sentindo bem confortável. Já que o sangue dele tem a habilidade de restaurar e fortalecer todo o corpo. Só que o processo de digestão gera um prazer imensurável. Ele então fala pra Satyr que tá ficando tarde e é pra encontrar um quarto seguro pra ele. Enquanto isso, no quartel da guilda, o capitão tá sendo espancado pelo irmão mais velho dele, o Darren, de Rank S. Perguntando como ele falhou nessa missão, enquanto o trouxa do capitão tá só pedindo desculpa. Dizendo que ele precisa urgentemente achar uma solução, senão todo mundo vai descobrir que eles tão roubando o dinheiro da guilda e aí ferrou pros dois. O Darren tira a mão e diz que sabe disso. Ele só quer saber quem que é esse cara aí que foi contra as ordens. O capitão diz que é um cara chamado Siris. O irmão diz que isso é perfeito então. É só colocar toda a culpa nesse cara e ele vai ser sentenciado à morte. Enquanto isso, o Siris acabou de chegar na sala do chefe e que tá vazia. Sumiu todo o elixir que ele precisava. A cena muda pra Satyr que tá sobre a luz da lua. Até que uma mãozinha vem pelas costas e agarra ela, rapaz do céu. Tem alguma coisa muito macia nas costas, diz ela. Olha o calorzinho na orelha. A Satyr se vira querendo saber quem que é. E quando olha, rapaz do céu, quem que é isso daí? A guerreira é 88% quadril, meu Deus do céu. A Satyr reconhece pela energia que é o Azatote e agora ferrou. E pergunta como ele tá assim. A Azatote revela que a verdadeira forma dela é de uma garota. Porém, quando ela tá nessa forma, ela fica mais fraca e vai precisar que a Satyr defenda ela. É pra matar qualquer um que se aproximar daquela sala. Pega no queixinho e diz que é bom nem pensar em fugir. Agora que ela tem o sangue dela dentro, se ela fizer qualquer coisinha, vai de arrasta. Enquanto isso, o Ciri tá correndo pela dungeon tentando encontrar outra do sangue. Isso porque o sistema ainda tá falando que tá por lá. A Azatote fala pra Satyr que infelizmente ela não gosta de perder os poderes assim. Porém, ela precisa recuperar o coração dela que tá lá na base das guildas. Mas assim que a luz do dia chegar novamente, ela vai recuperar os poderes. E aí ela vai lá destruir tudo, recuperar o coração e erradicar todo mundo. O Ciri tá se aproximando e a Satyr escuta e avisa a Azatote que ele tá chegando. A Azatote fala pra ela. Ela pode ficar em até 5 quilômetros de distância. Se ela passar disso, ela vai finalizar ela com o poder do sangue. O sistema continua mostrando pro Ciri que o sangue ainda tá dentro dessa dungeon. E o único lugar que ele não entrou ainda é naquela porta, então só pode tá ali. Quando ele tava prestes a passar do lado de um pilar, olha quem tava esperando pra vinda pesada de sempre. Rapaz, vem por cima, que coisa linda. Mas ela recua. Dizendo que é esse humano nojento de novo. Enquanto isso, a Azatote tá sentindo uma alegria aqui só. Ela diz que tá com um tremelique no corpo. Algo que só deveria acontecer se o coração dela tivesse se aproximando. Do lado de fora, a Satyr tá falando que a Nair morreu, então por que ele voltou? O Ciri se ignora e diz que o corpo dela, pelo visto, se recuperou bem. Será que aqueles cogumelos que ele entregou ajudou ela? A Satyr fala que não, não ajudou nem um pouco. Aqueles cogumelos foram as coisas mais nojentas que ela já comeu na vida. E é bom ele ir embora. Porém, a favorabilidade aumenta. E o Ciri se aponta dizendo que ela tá curadinha. Sem contar que ela tá mais favorável do que ele imaginava. Porém, de repente, ele tem que desviar de um chute que quase pega. Ela diz que ele tá falando besteira. Ela vem pra dar o pisão, dizendo que tá cansada de ouvir essa conversa dele. Rapaz, foi bem no nariz do Guri. Ela continua esmagando de olho fechado, dizendo que tá cansada dele. Porém, quando ela abre o olho, cadê o menino? Já foi pra porta. Ele avisa que tem algo mais urgente pra fazer e depois dá uma brincadinha com ela. Ele vai com tudo pra abrir a porta, dizendo que sabe que tá exatamente ali atrás. Porém, quando ele tá prestes a tocar, a Zatote abre. Ele não consegue parar igual um vidente e ficar acariciando algumas esferas. Ele recua sem querer, mas agora é a vez da Zatote que já vem pro agarro de esfera também. Porém, no caso, deu uma doida no Guri. Ela consegue sentir que o coração dela tá bem ali. Porém, por que que tá nesse humano e bem nessa parte? O Ciri se afasta, falando pra ela sair fora e o que que ela tá fazendo. Porém, assim que ele toca nela, o sistema mostra. Sangue do Deus Demoníaco. Ele fica se perguntando como o antídoto dele virou um humano. Será que... Ele corta a mão e começa a beber o sanguinho, se perguntando se o sangue dela é o antídoto. A Zatote parece gostar um pouquinho. Porém, no sistema mostra que não tirou a maldição dele. Ele fica se perguntando por que o sangue dela é inefetivo. E a Zatote sabe exatamente o que ele quer. Só que quando ela tá na forma humana, o sangue dela volta a ser normal. De repente, a Satir passa a meter naquele chutão do nada. Nosso Guri recua. E a Zatote vendo que a energia dela foi absorvida por aquele humano e transformado em essência. Ela tá querendo muito recuperar o poder. Ela vai ter que absorver forçadamente. Mas depois ela vai derreter ele em uma piscina de sangue, rapaz. Aí foi dizer assim. Enquanto o Ciri está se perguntando se há algum outro fluido do corpo dela. Ele vai ter que absorver todos. A única forma é na tentativa e erro. Então ele vai andando na direção. Mas de repente sai alguma coisa do chão. Explosão rola e sai uma aranhona redonda aqui só. A louca da cabeça diz que tava extremamente longe. Porém sentiu instantaneamente a presença da Zatote. E essa sensação da volta dela tá fazendo com que ela sinta uma alegria aqui só. Ela é a chefe Gana. Que tá partindo na direção da Zatote. Avisando que já provou o amor dela e tá na hora dela colher tudo que ela fez. A Satir não vai conseguir defender. E a Zatote também não tem como fazer nada agora na forma humana. De repente o Ciri zaga e ele sai na correria. Pula pela janela. Ele não faz ideia como o chefe apareceu ali de repente. Porém ele tem que tirar o antídoto dele o mais rápido possível. A Gana tá gritando pra trazer de volta. Enquanto o nosso Guri já fugiu. Tá lá na base dos guerreiros. A Zatote pergunta onde você me trouxe. E ele fala que ela tá na guilda dos heróis na casa dele. A Zatote fica pensando que se esse é o caso ele facilitou muito as coisas. Assim que ela colocar o poder de volta no corpo. Ela vai conseguir sair matando todo mundo. E obviamente ele vai ser o primeiro a pagar o preço por roubar o coração. Ela então puxa ele pela nuca. E diz que tem uma maldição de um monstro terrível. Se ela não achar um homem pra dar uma... Ahm... Hehe. Sei mesmo. Ela vai morrer. Então esse herói tem que salvar ela. Mas a cara do herói que tem que salvar... Assim né. Diz que vai ser difícil. Ele fala que ele é um nobre. E um herói correto. Ele não pode se aproveitar da vulnerabilidade dos outros. Porém ela já jogou ele no chão. Dizendo que tá doendo muito o corpo todo. Ele precisa salvar ela. O Cílios tá caído no chão. Dizendo que algo tão vergonhoso assim vai acontecer com ele. Ele é um homem honesto. De coração puro. Ele não pode tirar vantagem dos outros. Só que assim... Hehe. A responsabilidade dele como homem diz pra ele. Quando uma pessoa pede pela sua ajuda. Você precisa salvar ela do sofrimento. Ele não vai ficar parado e já puxa. Ele vai sacrificar tudo que ele considera correto. E vai aguentar essa dor e todo esse sofrimento sozinho. Enquanto isso a Azatote diz que depois que arrancar todas as futuras gerações dele. Vai matá-lo. Porém nessa hora o Cílios vê algo. Ele acha estranho que ela tem um rabo. Mas por que o rabo dela é na frente? Calma aí. Aí que ele entende fi. Ela tem uma tromba gigante. O Gurizashi joga na parede e pergunta... Que desgraça é essa? A Yugi até cai no chão do lado dele. Ele fala... Por que que você tem isso aí? A Azatote já vem cara a cara. E fala que ela precisa muito da ajuda. Ele prometeu salvar. É só que o dia tá amanhecendo e o corpo dela tá voltando a mudar. Só que agora ele não pode voltar nas palavras. Do lado deles a Yugi tá brilhando. E de repente ela volta gigantona. Dizendo que tá morrendo de fome. E implorando pro garoto. Nosso Gurizashi avisa a Azatote. Ele encontrou a Yugi primeiro. Então ele vai ajudar ela e depois ajuda ela. Tchau pra vocês. Saiu correndo. Cozinhando ele tá se perguntando. Se ele não ajudar vai morrer. Mas ele vai ajudar? Como assim? Tá enloquecendo. A Azatote aparece nas costas. Dizendo que não tá afim de esperar até a unha. Se ela quer o poder dela de volta agora. Se ele não quer ela. Vai fazer ele querer. Eita rapaz do céu. Põe o Sirius já largou a frigideira. Ele saiu ali todo torto do lugar. Falando que tem que salvar a primeira Yagi. Ele terminou a comida. A Azatote ficou com raiva. Ela tá sem poder. Não tinha como suprimir ele e forçar as coisas. Enquanto isso o Sirius tá vendo um rabinho ali. Quando entra pra ver a Yugi tá bebendo água sanitária. Ele pergunta se tá bom. E ela fala que o gosto é uma maravilha. Agora que a Yugi tá comendo. A Azatote vem dizendo que vai ter que resolver o probleminha dela. Nosso Gurizashi fala pra dar uma esperada. Mas já foi tacado na parede. De repente o cooldown da arma passa. E ele acaba ficando igual a Adão como veio ao mundo fi. A Azatote ficou até colorada dando uma olhada. O sistema fala. Vestindo só esse pedaço de pano. Você deve ir na rua e mandar salve pra 33 pessoas. Nossa o Prato fica pensando que doença de sistema é esse? Que negócio idiota. Porém aparece uma porta dourada gigante. E o sistema avisa. Que se ele não completar a missão. Vai ser levado pra ficar com aqueles mano ali. O Ciro está pensando que o pedaço de pano é muito curto. Se ele segurar na frente e mostra atrás. Se tampar na frente ou atrás. Ele não vai ter como mandar um salve. O que ele vai fazer? Porém ele manda as duas ficarem no quarto. E diz que já volta. A Yugi fica impressionada. Dizendo que não conhecia essa ousa de humana. Enquanto a Azatote diz que a única forma vai ser esperar até amanhã mesmo. A Yugi humilde oferece um golinho de água sanitária. Mas a Azatote fala que não tá afim não. Nosso Prato decide que a melhor solução na verdade é cobrir a cara. Pelo menos ninguém vai saber que ele é o louco. E vai correndo pra cidade. Enquanto isso a Gana diz que por mais que eles tenham fugido. Ela consegue sentir a presença de todos. Nosso garoto já tá lá no meio da cidade. Mandando salve pra todo mundo. Que tá pensando que é um pervertido louco da cabeça. Ele já mandou salve pra 12 pessoas. E ainda faltam 7 minutos. Tá todo mundo perseguindo o coitado. Enquanto isso a Azatir tá chegando no quarto esférico. Tem mais planeta ali do que na Via Láctea toda. Rapaz, ela vem pela janela forte. Enquanto isso a Yugi se escondeu do ladinho ali. A Satir fala pra Azatote que elas têm que fugir dali logo. Ali é a área das guildas dos humanos. Porém a Azatote fala que já tá quase amanhecendo. Não tem por que ela se esconder. Assim que os poderes dela voltar. Ela vai pegar tudo que tem de dentro daquele garoto. E depois fica forte o suficiente pra destruir esse lugar. E manda a Satir ir buscar ele. Enquanto a Satir corre pela cidade, ela sabe. Depois que ela entregar o garoto pra Azatote. Ela vai puxar tudo que tem dentro dele. E depois transformar ele numa poça de sangue. Ela então para num telhado. E vê um monte de gente perseguindo alguém. Quando ela olha, é nosso Guri mandando salve pra todo mundo da cidade. E aí, molecada, tão ganhando dinheiro hoje. Já foram 24 dos 33 e tem 4 minutinhos. Porém, de repente um monstro aparece no meio da cidade. Quando ele olha pra trás. Mas que desgraça é essa? Virou uma dungeon. Ele manda o sistema ativar pra ele ficar com os atributos extras. Porém, o sisteminha avisa. Enquanto tiver comissão, ele vai ser um rank F sem poder. A guilda começa a anunciar que tem monstro na cidade. Alguns caçadores vão ajudar. Um cara tá segurando o monstro e pede por uma arma. Nosso Guri passa e dá-lhe um tapa. Manda um salve. Valô pro C, meu filho. Vai ter que ficar aí, o trouxa. De repente, um cavaleiro aparece e salva. É o líder do grupo de seguranças, Kajaki Classe A. Que diz que é ridículo eles não conseguirem lidar com essas criaturas tão fracas. Enquanto isso, o vice-presidente da guild de Brave tá pedindo pra alguém escoltar eles. Porém, logo atrás, a gana tá vindo igual a louca da cabeça. Dizendo que tá sentindo o cheiro. Os cavaleiros se viram e pulam na direção pra proteger ela. De repente, o tal do Kajaki vem pra dar uma espada lá na cabeça. Mas ela te desvia com muita elegância e muito carinho. Pergunta se ele quer ficar tão pertinho assim. E com um toque na espada, o braço inteiro dele é amaldiçoado. Ele cai no chão e avisa pra ninguém tocar nela. Enquanto a gana diz que eles são muito frágeis, não consegue lidar só com isso? Vendo eles parados na frente, ela diz que é ridículo eles estarem tentando bloquear ela. Enquanto o nosso garoto já mandou 32 salves. Só farta um. O presidente tá vendo todo mundo ser destruído. Enquanto a gana diz que o jeito que eles gritam de agonia é incrível. Ela acaba com mais um e vai na direção do presidente dizendo que quer ouvir mais um gritando. O presidente tá gritando pedindo por socorro. Quando o nosso prota vira esquina e vê os dois. Agora que ele já mandou mais um salve, a missão tá completa. A armadura e tudo tá de volta. Ele já manda o sistema ativar e já puxa uma carta. O que ele recebeu foi o dedo divino silenciador. Basicamente ele consegue mandar ataques de toque, assim ele consegue acariciar a longa distância. E se os inimigos gritarem, eles vão subir a barra de poder silenciador. A gana reconhece ele na hora e vai logo pro ataque. Já em cima ela diz que assim que acabar com ele, vai caçar as azotes na luz do dia. Nosso orgulho ativa o poder e dá-lhe uma desviada e recua. Assim que a mãozinha ativa, ela sente alguma coisa porque parece que alguém tocou o corpo dela. O valor sobe pra 12% e o poder silenciador tá ativado. Ela dá um grito e o poder explode, ela lhe amassa no chão. Ela não consegue entender porque parece que ele deu uma acariciada nas montanhas. E assim que ela gritou, parece que uma força invisível atingiu ela. Por mais que não fosse fatal, isso tudo tá machucando muito. A cara do Sirius enquanto ela diz que esse poder dele é nojento. Na verdade o grito que ela solta sem querer não é um grito né? É um grito agudo, digamos assim, é o famoso gemital. Porém ela avisa que o corpo dela pertence só ao Azatote. E qualquer um que tocou merece a morte. E ela nunca mais vai soltar aquele grito agudo. O sistema avisa que o poder do grito é relacionado ao poder da agitação. Já em grande direção ela avisa que vai acabar com ele e levar o corpo morto lá pro Lord Azatote. Ela vai pra Dotaque falando pra ele morrer em agonia. Porém o Sirius agacha. Ela vem com a mãozona, rapaz, onde vai com isso? Eita que ele desvia muito. Agora ela já sentiu um poderzinho a mais. Ela solta mais um gemidão do zap e acaba sendo suprimida no chão. Nosso guri diz que a mão dele ficou com a sensação que deu uma tocada na Kisila. Enquanto a Gano cobra a própria boca, dizendo que não tá entendendo o que que tá acontecendo. Por que que ela tá gritando assim? Porém ela diz que por um segundo a coçadinha que ele deu. Girou a mesma felicidade que ela achou que só o Azatote seria capaz. Realmente os humanos evoluíram. Ela começa a pegar no sino ali pedindo desculpa pro Azatote. Dizendo que ela não queria sentir essas coisas. Mas esse humano... De repente ela bate na própria cara dizendo que tá enlouquecendo. Rapaz, até sangrou. Ela diz que acordou. O Azatote vai perdoar ela, não é? Enquanto o Círis tá pensando que essa é a louca da cabeça. Tá se espancando sozinha. Já tá caída no chão e bentada. Ela fala pro Círis que os golpes deles são esquisitos. Porém ela agora vai lutar sério. Já puxa uma espada. Veio de um lugar peculiar pra uma aranha, né? E o Círis percebe isso. Ele diz que primeiro foi nas montanhas. Depois foi nas axilas. Qual será o próximo? Talvez nas costas. Porém sem tempo. Porque ela já veio pra cima e ele tá fugindo. Vem das costas dele e ela avisa que é tarde demais e tá pronta pra finalizar. Porém ele dá uma olhadinha pulada e consegue desviar. Ele avisa que ele é mais ágil do que ela e ela não tem como conseguir. Porém ela diz que já sabia e ele caiu na armadilha. Tomou-lhe uma teada de aranha e já ficou preso na parede. Ele tenta se libertar, mas não tá dando. E ela se aproxima dizendo que agora não tem como ele escapar. Já puxa a espada e manda ele morrer. Nosso Guri consegue liberar ao menos a mãozinha danada e faz um carinho na coxa. Ela sabe que vai soltar o do Zap, então cobre a boca pra isso não acontecer. Ela tira as mãos aos poucos e diz que finalmente ela conseguiu se segurar. Desde que ela não solte o do Zap e depois disso acontecer, ela não é atacada. Porém quando ela olha, ele já se libertou e tá nas costas. Dizendo que não vai fugir. Ela fala que ele é estúpido. Ela já entendeu muito bem como funciona o ataque dele. E essa tinha sido a única chance dele escapar. Tudo que vai sobrar agora vai ser a morte unilateral dele nesse combate. Ela então cela a própria boca com a teia de aranha. Desde que ela não faça nenhum somzinho esquisito, o ataque dele vai ser invalidado. O Ciri diz que sabe muito bem que esse último ataque dele pegou no meio da coxa. A Gana pensa que ele é um nojento por estar prestando atenção bem nisso. O Ciri diz que ele tá preparado. Agora que ele já começou a explorar as proporções do corpo, não tem mais como ele perder. A partir desse momento, ele vai dominar esse campo de batalha. Porque ele vai atacar os pontos mais sensíveis de todo o corpo dela. Porém ela parte pra cima, dizendo que não importa onde ele tocar. Agora que ela cobriu a boca, não tem como ele vencer. Ela não vai fazer nenhum som e ele vai ser derrotado. Os seres do meio do beco mandam dois apertão de mão. Ela sente alguma coisa em algum lugar, mas diz que não vai gritar. Ele olha e diz que ela é incrível por não estar reagindo. Enquanto ela fala que tá ficando estranho. Antes parecia que tocava forma e agora é dentro. Ela tá agonizando, dizendo que ela tá se segurando muito bem. Ela espera que o Lorde Azazote veja tudo isso o quanto ela tá conseguindo resistir. Ela não tá atraindo ele. Esse nível de alegria não é comparável. Ela vem pra cima de novo, mas agora o Ciri está aprendendo a usar a mãozinha. Ele manda duas passadas na parede, um corte no meio e aí a coitada não consegue. Ela diz que esse daí tocou no cerebelo. Enquanto isso, o presidente da Gilda Brave tá observando tudo. Dizendo que aquela monstra mulher tá se contorcendo toda. Ele não sabe que tipo de mágica é essa, mas com esses gritos aí ele tá querendo aprender bastante. A Gana já tá caindo no chão. Ainda não conseguiu entender como ele tá fazendo isso. E agora, infelizmente, já superou o Azazote que tá sumindo da mente dela. Não, ela bate a mão de novo dizendo que isso não vai acontecer. Ela vai parar com isso, ela não vai mais pensar essas coisas. Ela só precisa se acalmar. Vendo isso, Ciri diz que realmente ela não fez nenhum som. Parece que não foi o suficiente. Ela toca na espada e começa a injetar as toxinas dela na lâmina. Vem mais uma vez pra cima e dessa vez ela garante que não vai ser derrotada. Porém, o Ciri passa a mão na parede e ela cai no chão, dizendo que não consegue. É impossível dar um passo pra frente com tudo isso acontecendo. Ela tem que matar ele rápido, senão o Lorde Azazote vai sumir do coração dela e manda a lâmina na direção. Porém, o Ciri consegue desviar. Mas ela ativa um poder que explode a lâmina nas costas dele e o corredor inteiro fica envenenado. Vendo o tudo destruído, ela diz que tem certeza que ele não ia conseguir escapar de um golpe tão próximo. Agora o corpo inteiro dele tá envenenado e ele vai morrer. Porém, o Ciri está lá em cima do prédio, falando que o mesmo truque não funciona duas vezes nele. Ela fica desacreditada que ele pensou em fugir dessa forma nessa situação e ele avisa que agora é a vez dele. Já se joga no meio das paredes e desce, arrastando com a mão em tudo. Aí, acabou pra guerreira. Ela até diz, aí vamos nós de novo. Ele continua escorregando e ela continua escorregando. Implorando pra que ele pare de descer e sonha infinito. Ele tá descendo tão devagar porque... Agora até a teia que tava bloqueando a boca começa a rasgar e já era. Abriu e soltou o gritão. O sino que era um presente do Azatote explode. O lugar inteiro virou uma bomba atômica. Rapaz do céu, ela tá sendo consumida. Nosso danado só ganhando poder. Depois que tudo baixa, ela virou uma aranha. Com isso, o inimigo é derrotado e a arma volta pro sistema. Nosso Guri vai até lá e pega mais uma. A favorabilidade já tá em 100%. E ele liberou a passiva conquistadora. Depois que ele derrota um chefe, ele recebe as habilidades exclusivas dele. E agora ele consegue colocar veneno na própria arma. Só que de repente o Azatote aparece nas costas e avisa que tá na hora do like nesse vídeo, molecada. Acabou o nosso safado. Eu chamo os outros de safado, mas esse aqui, rapaz do céu, esse é o verdadeiro. Tá colecionando, amigona, literalmente. Ele realmente colecionando e guardando bolsas, guria. Tudo bem que a outra bebe água sanitária, né? Mas eu que tô tendo. Pra vocês não perderem a continuação desse danadinho, se ativam o safadinho do celular. Dá-lhe. Fui.